A Defesa Civil Mineira emitiu um alerta de calor intenso no estado. Eu vou entender. Calor? Alerta de calor? Nossa, o Deus tá falando da chuvarada aqui, agora é calor. Segundo a instituição, até a próxima sexta-feira, dia 15, a nova onda de calor faz com que as temperaturas ultrapassem os 38 graus. O membro da Defesa Civil, Anderson Santos, ele vai... Ele tem detalhes... É Anderson o mesmo nome dele? Anderson, põe ele pra falar aí. As temperaturas podem ultrapassar os 38 graus na região do Jequitinhonha, Norte de Minas, Sudeste e Triângulo Mineiro. Então fique atento, se mantenha hidratado, use protetor solar, roupas leves, um cuidado redobrado com crianças, idosos e animais de estimação. Fique atento, se cuide e compartilhe essas dicas. Defesa Civil, somos todos nós. Ninguém aguenta, né? Começa o jornal falando da chuvarada que destruiu parte de Valadares, aí vem o outro falando da onda de calor. Ah, é doideira, né?